Música Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste foi possível a estrutura Câmara Comércio e Indústria Município Enaro Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste Jorge Manuel de Araújo Serrano e a sexta-nã foi possível a estrutura Câmara Comércio e Indústria Município Enaro a fãn posse, Presidente, congratula a estrutura CCI Município Enaro no encoraja na fatiga a seu serviço macaz onde desenvolve Enaro a nova Presidente CCI Município Enaro a estrutura do município en posse a tomada amores de aonai, sa inai e autor da economia do município Enaro os autóns que não há no mínimo o público-lhe a o cara que se siga agora no importante e a aproximação comunicação de autoridades e a respeito da organização e a respeito da organização e a comunicação de comunicação Tinanar Mãe 2023, 2027 Seu alô, o modelo da desenvolvimento, geralmente a posto e a municipalidade, especialmente a posto administrativo, não avisa. Vai dar ele, todo o delegado, empresário-se-diamado, sai parceiro e desenvolvimento do governo italiano. O goberno matriosa, mas de implementador, de executador, desenvolvimento, mas parceiro do desenvolvimento governamental e empresário. O presidente do CCI, do município de Ainaro, afirma que se já metemos no CCI e Ainaro, onde contribui para o desenvolvimento do município de Ainaro. O presidente do CCI, do ministro de Comercio e Industria, do secretário de Estado do Terras, no propriedades, al diálogo, o comunidade no empresário será, ou dirá na preocupação será, nem bem-magnorante, né, será enfrenta, não é bela buca solução. Adérito Ximenez, XMN.